E olha, a Justiça anulou o estudo e o relatório de impacto ambiental das obras para a implantação de um aterro sanitário na área rural de Arasatuba. A decisão trouxe alívio para os produtores da cidade que lutavam contra a implantação do aterro desde 2012. A luta que durou cerca de sete anos para os produtores rurais de Arasatuba finalmente teve desfecho. O anúncio da Justiça sobre o anulamento do processo de licenciamento do estudo e relatório de impacto ambiental das obras do aterro trouxe alívio para os moradores. Por aqui, nada de armazenamento de lixo. A gente deu uma acalmada, mas nós não vamos deixar de ficar atento, porque eles ainda podem recorrer e a gente espera que a Justiça seja feita e que dê causa ganha para a gente e que definitivamente isso não vem aqui na nossa região. O terreno que fica nesta rotatória, que liga os bairros Água Limpa, Prata, Patinha, Divisa e Jacutinga, em Arasatuba, foi comprado em 2010 pela empresa Estre, que seria responsável pela construção e pela administração do aterro. O tamanho da área equivale a aproximadamente 70 campos de futebol. No local, seria armazenado o lixo de 30 cidades da região, o que, segundo os moradores das redondezas, atrapalharia e muito a vida de mais de 400 famílias. A própria legislação ambiental não permitia que se instalasse um aterro sanitário a menos de 200 metros das nascentes e nessa área tinha 4 ou 5 nascentes que estavam dentro desse limite menor de 200 metros. Então tudo isso veio nos favorecendo, porque aqui contempla 4 associações de pequenos produtores rurais e seria um crime não só para o meio ambiente, mas também para a produção agrícola do município. O seu José, que produz cerca de 4 milhões de mudas de hortaliças por mês, já estava se preparando para o pior. Ele estava com medo de sofrer prejuízo e chegou a pensar em mudar a produção de lugar. Aqui não teria mais condições de trabalhar com água contaminada, principalmente em verdura, que é um consumo da população. E outra, fica difícil pelo seguinte, aqui a gente já tem um quadro de funcionários que é tudo vizinho aqui. A possível existência de um aterro sanitário nesta região trouxe mesmo preocupação para os produtores rurais dessa área. Para o Almir, que trabalha com gado há mais de 10 anos, o problema era ainda maior, porque o terreno que seria usado para o aterro fica em frente ao sítio dele. Aí, imagina a dor de cabeça, né? Catalogamos aí mais de 30 poços de água de cacimba, de poços rasos, que o pessoal consome aqui na região, só aqui em volta, só em torno. Atrapalharia aí toda essa água, né? Inclusive a minha aqui, que eu bebo dessa água. E jamais quem queria trabalhar comigo na frente de um lixão. Segundo a Justiça, a construção do centro de gerenciamento de resíduos seria um risco aos mananciais que abastecem a região. Agora, os produtores rurais do Araçatuba podem trabalhar e até beber água com tranquilidade. Diferente do pessoal que mora na zona rural de Presidente Prudente, por lá, a preocupação continua para cerca de 200 famílias que vivem em propriedades do bairro Timburi. É que a população vem se mobilizando para impedir a construção de um centro de gerenciamento de resíduos que deve ser construído pela mesma empresa interessada na implantação do serviço em Araçatuba. Em nota, a empresa Estre, responsável pelos projetos dos dois centros de gerenciamento de resíduos, confirmou que o aterro de Araçatuba está suspenso. Já sobre o de Presidente Prudente, a empresa disse que está em fase de avaliação pela CETESB e que o projeto segue normas internacionais de gestão ambiental.